Eu no FDS queimando gasolina Com o camaro velho que comprei da minha tia Dando um rolê em SP com a minha mina Queimando vários e aproveitando o sabadão E mais tarde tamo indo lá pra minha mansão E compro a minha SP com o dinheiro do rolê Tô fazendo uns trap e nada a ver De olho numa bomba direto da Colômbia Os correm é importado que nem as nossas contas Depois do Brasil tô indo lá pro Japão Conhecer o Jackie Chan e viajando no mundão Com a minha girl fomos lá pra Dubai Rolê mais insano que o American Pie Passamos na Holanda e viajamos duas vezes Uma com o Bulldo e outra de Mercedes Eu no FDS queimando gasolina Com o camaro velho que ganhei da minha tia Dando um rolê no litoral da Califórnia Indo de Miami até o Arizona Atravessando o continente até chegar na Amazônia Trombando os parceiros de todo o DDD Pra fazer aquele feat só falta você Minha banca tá tocando até no litoral Fomos de RP até Fortal encher o tanque E agora estamos no rolê de Brasília SP Queimando vários cada vez mais Eles se tornam hilários Fazendo a felicidade da minha girl Sorte dela ter escolhido eu Vamo conhecer até o infinito Meus sítios tão mais pesados que granito Então põe combustível na Ferrari na moral Minha banca tá mais rica que o zica na real Só os pano da Gucci e a joia da Pandora Só não fica triste senão tua mãe chora Vamo honrar a família e os amigos Mildade é barata e só elimina os inimigos Eu no FDS queimando gasolina Com o camaro zica que comprei pra minha mina Só que na real eu não sei o que vai ser Se eu ando de Camaro ou ando de XC Ei 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 Obrigado.